MÚSICA Lance para o Vagninho Chega na cobertura, domina a bola Pensando ali na ponta Renanzinho vem se aproximando da área Jogada individual, foi travado na hora H Sávio Bota para o Borela Aperta a marcação, Figueirense toma E sai para o gol O destaque dessa equipe do Cuiabá Mas o meio de campo da equipe do Cuiabá Se ressente muito das ausências Dois jogadores na marcação Igor Meritão vai para o chão Girou o Pereira Eric dentro da grande área Tentou o chute e foi travado pelo Pereira Foi para o campo Boa bola para a área, pintou o gol. Toque o gol. Gol. Corta por dentro. Ainda o Náutico. Eric vai clareando com espaço. Bloqueado pelo Pereira. Cessa lá. Olha o Felipe Azevedo. O Pereira chega aqui. Readequar. Mas que bom que a Copa do Brasil também está de volta. É mais uma competição que mexe aí com o emocional do torcedor no calendário do futebol. Os mais comentados no Twitter. Lançamento espetacular para o Calegari livre. Foi para o Nenê. É o Nenê batendo. Levantou o Nenê. Vem o desvio. O Nenê. Evanilson. Michel Balaújo são os outros dois. Além do Marcos Paulo que agora chegou. O Nenê prendeu. Acelera na frente para Fred. A posição é legal. Fred domina. Está sozinho. Passo. Ativa aqui do Cruzeiro. Marcelo Moreno tocou. Agora o passe mais à frente. Pereira. O Fernando Neto tem espaço dessa vez. O passe lá dentro com o Jonathan. A aplicação chegou. Insiste o Vitória. Carleto. Cruzamento. Lá dentro. E afasta o Pereira. É escanteio. Boa bola. É para o Nenê. Condição legal. E o feminino. Aí o Pereira faz o lançamento longo na virada. Na frente para a saída do Cleo Silva. Tentou dar o corte. Ligado ali o Pereira. No novo horizontino. Thiago Ribeiro. Cercado por três jogadores. Pereira atirou por baixo. A primeira participação dele. Acabou sendo desastrado. Figueirense. Felipe Amorim. Vem ao fundo. Bateu. Cruzado. Toque de cabeça. Gol. O do Figueirense. Pereira. Na frente. Na líria. O fundo. O Lucas Tocantins tocou para trás. Vem o chute. A bola desvia. Aí vai embora. O jogo. O Grêmio e o Bragantino. Vem o Figueira. Chute. O levantamento. Tentou uma bicicleta. Bola passou para a grande área. O Hugo tenta essa... O Brunete. Bola alta na área. Chega para cortar de novo o Pereira. Cadive para lá. Vem cruzamento. Passa. Tira de cabeça o Pereira. Pela tendo uma saudade. Um cruzamento na área. É a volta de cabeça a Pereira para cortar para o esquenteio. Olha que legal. Tem habilidade. Cortou o Patrick e mandou para dentro. Pereira. Afasta outra vez. É cruzamento no primeiro pau. Subiu o Pereira. Tirou de cabeça. Funcionou. Lá veio o Paulo Sérgio Nadsson. O Giovani. Vem o levantamento direto. O que foi feito lá atrás pelo Pereira. Olha só. Chega na velocidade agora do Havaí. Está o tiro da proteção. Olha só que bom. O Vagninho cortou. Limpou. Bateu. Rasinho. Tira a praia. Tira o Pereira. As costas do lateral. Vem o levantamento. Conseguiu tirar de cabeça o Pereira. Triangulação. Bola esticada para o Thiago. Chegou na dividida. Arrumou. Nenê chegou cruzando. Pereira. Chega no Léo. Afasta. O Pereira. O Celsinho. Cruzamento para a área. Aparece o Pereira para a frente. Léo Silva e o cruzamento. Bola fechada na área. O toque do Pereira de cabeça na contramão. O Celsinho.